Fala galera do Cláudio Livre Revolution, aqui é o Bruno Aguirre e estamos em mais um review trazendo a figura mais polêmica do lote nacional, tá? Acho que foi mais polêmica até do que o próprio Shiryu Revival, né? Que a gente sabe que o Shiryu Revival teve corte lá no Japão, já o Chris não teve corte no Japão, vieram apenas poucas peças e o cambismo reinou nesta figure, essa figure eu peguei na Geek Show, tá? Infelizmente não tem mais lá, mas tem outras peças, essas podem estar garantindo lá, muito bacana por sinal essa figure, vamos aqui analisar primeiro a caixa dela, vamos ver primeiro a parte da frente, como de costume, então aqui nós temos Christian de Crisao, né? Acho ele, eu acho ele um dos marinas mais legais, tem muita gente que não gosta, mas eu acho ele um dos mais legais, meu favorito é claro que é o Sorrento, em breve vou ter esse, essa figure maldita aqui, tá? Torço por um possível restock, né? Já que o Shiryu Revival tá tendo restock e o Debaran Sog também, que é uma, já que a coleção Sog já fechou, tem um ano já e estão fazendo restock, então tem esperança assim, de outras peças saindo em restock, tá? Possivelmente no fim dos marinas, provavelmente, ano que vem poderá ter, eu acredito, não tô afirmando não. Bom, temos aqui a figure Santa Claw Smith X, o Crisaor aqui no fundo, né? Que é o filho de Poseidon, na mitologia grega, Krishna, né? O Krishna, ele, tanto a armadura dele pega a parte da mitologia grega, Crisaor, filho de Poseidon, e o Krishna, o deus hindu, né? Selo de Kolinata Mashiweb, selo de alerta, né? Que esse é um item de coleção, é um item de coleção vendido apenas para maiores de 15 anos, selo da Tamachi Nations, Bandai Spirits, Toei Animation, logo da, dos Cavalhos Zodíacos, logo da Bandai Collector Shop, tá? Então vamos girar a caixa, vamos aqui de lado, nós vemos o Christian de Krizaor em uma pose de ação, vamos agora para o fundo da caixa, pra gente ter mais informações da peça, porque você tá girando ao contrário, hein? Esse negocinho tem um controle. Aqui temos o fundo da caixa, nós temos o Christian numa pose de ação, né? Temos aqui o object dele, que eu acho muito bonito por sinal, aqui a pose dele de, mostrar como é que fica o cinturão dele, né? Que é diferente do 1.0, que vem uma peça a mais pra deixar o cinturão seguindo a forma, o formato da perna, né? Da pose. Aqui temos aqui o, a técnica de uma roxini, que é a base que vem, eu achei muito bacana isso. No 1.0 vem também as faces dele, a face dele com uma roxini de olhos, esbranquiçados, ele possuído, expressão de ataque, de olhos fechados e dele a face padrão. Veio pra mim poucas faces, é o total, tirando a face padrão, veio três faces, né? Comparando com as outras figuras, geralmente são quatro a cinco faces extras, né? Eu acho que o Krishna veio poucos extras e eu vou estar falando isso mais pra frente aqui, tá? Então seguindo aqui nós temos o object do Krisao, muito bacana por sinal. E agora nós vamos ver o blister, né? Vamos ver o blister aqui, o que tem nele, tá? Então primeiramente aqui, Krishna de Krisao, o pilar que ele protege, o seno índico aqui, ele é da Pesitois. Que cagada que eu tive, né? Muito obrigado. Vamos ver o blister aqui. Primeiramente, o manualzinho dele simples, eu sempre vou estar metendo pau no manual, que eu acho que os manuais da linha X são muito simples, deveria vir meio que um almanac, né? Como se fosse um almanac. Tipo as figuras que já foram lançadas, igual no 1.0 V. Krishna é dividido em três blisters, tá? Aqui temos o corpo do boneco, tá? Ele aqui peladão. Achei interessante terem feito isso, mas pra pôr a pose do Mahal Shini, mas sei lá, cara, o corpo X é totalmente desproporcional pra você deixar ele naquela pose. Eu acho o 1.0 pra pose do Mahal Shini muito mais bonito, que o corpo G3 é bastante proporcional e pra quem não sabe, o corpo G3 da linha Croft Mif é utilizado nas figuras do SH Figuarts, né? Não é figure arts, não. Figuarts. Então aqui temos as ombreiras que são de metal, os braços de metal, as pernas de metal, tá? A joelheira também, as plaquinhas de plástico, tá? Então temos aí o primeiro blister. Seguindo para o segundo blister, aqui nós já temos, opa, aqui eu vou ter que segurar que o blister é pequenininho. Aqui nós já temos a tiara, que é de plástico, o peitoral, que é de metal, a cintura, o cinturão de metal, as peças do object, as três faces extras. Aqui a carequinha dele, né? O cangotzinho dele na parte de trás da cabeça pra você fechar, que é isso aqui pra você usar com elmo, tá? Porque ela tem tipo, eu vou mostrar, ela tem um pequeno detalhe pra encaixar a tiara, tá? E só três pares de mãos e a grande maioria é fechada. Vem uma dele te mandando, né? Dele do Mahal Shini, uma dele pra segurar a lança e uma dele fechada, não vem nenhuma, nenhum par de mão aberto, igual vem nos outros marinas e tal. Achei isso, cara, um erro tremendo da Bandai, deveria ter um par de mão dele um pouquinho aberto, um outro um pouquinho mais fechado, faltou dois pares de mãos aí, cara. Poxa, cabia tranquilo aqui, botava aqui, desci isso aqui, ou botava nenhum outro blister, sei lá, sabe? Faltou, faltou isso. Três faces, expressão de ataque, de olhos fechados de Mahal Shini, faltou uma face que tem no anime, que é dele com aquele sorrisinho irônico quando ele encontra o Shiryu, sabe? Pô, aquele é o clássico do Krishna. Faltou uma face a mais pro Krishna. Eu acho que esse item é um item bonito, é um dos meus favoritos, eu acho que entre os lançados até o momento é o mais bonito, mas o que vem com menos extras. Próximo blister já é a cabeleira dele, tá? A aura, né? Esse círculo aqui, no manual não fala que dá pra encaixar no boneco, mas dá pra encaixar sim, eu mesmo encaixei e vou mostrar aqui pra vocês que dá, tá? Essa parte aqui do objeto, você coloca aqui pra encaixar ele, pra deixar ele levitando, a base do objeto ou do Mahal Shini, a lança, tá? A lança, se não me engano, ela é de... A lança de prástico, tá? E o abdômen de prástico. Vamos montar a figurinha? Então, vamos lá. Bom, galera, aí tá o Krishna de Krizawa montado, eu montei ele com aquela aura, muita gente acha que não dá pra colocar, mas dá sim, vou dar só uma pausa aqui pra vocês verem como é que tá. Primeiramente, vocês têm que inserir, colocar o cabelo dele, tá? Normal. E nas costas ele tem um encaixe, tá? Que você vai encaixar. Isso aí no manual também mostra como ele se encaixa no objeto. É só você encaixar nos furos que tem no... Nas costas, tá? E passar o cabelo por dentro da aura. Acho que isso não é segredo pra ninguém, né? Mas é porque no manual fala que não tem... Não fala, mas não mostra que tem como você deixar ele assim. Pra mim, ele fica muito mais bonito assim do que sem essa aura, né? A armadura mais completa. Então tá aí o Krishna de Krizawa, a lança dele, tá? Eu acho que essa lança deveria ser um pouquinho maior pra você deixar ele encostando no chão. Ou também, às vezes, eu não tô sabendo fazer. Então tá aí o nosso amiguinho Krishna. Toda a armadura dele em laranja bem forte, gostei. Que é uma das características dos marinas, né? Das escamas. Com tons alaranjados e tons... Eu sei que essa saia... Eu acho que tá incomodando vocês, por isso que eu vou ajeitar ele aqui. Tons alaranjados e detalhes em amarelos, tá? Gostei muito da Figury. Ele tem... Três pares de mãos, como eu falei. É um dele segurando a lança, que tá ali. Uma mão de puns fechados também tá sendo usado. E essa aqui dele mandando um ok pra você. De uma roxini. Pra mim já é um ponto negativo, porque... Geralmente as figuras vêm em cerca de cinco, seis... E uma mão extra, né? E... né? Seis pares de mãos com uma mão extra. Ou cinco e uma mãozinha extra. E o Krishna só veio três pares de mãos. Faltou... Vinha uma mão aberta. Uma mão um pouco mais fechada. Acho que a Bandai esqueceu dos extras dessa figura aí. E face também a Bandai esqueceu, né? Então nós temos aqui, primeiramente, a face do... De expressão de ataque. Tá? De expressão de ataque. Temos a face dele de olhos fechados. Vou tá mostrando aqui agora. Morreu. Quando ele morre... A face... É a face de meditação dele. A face neutra que tá ali, que é a tradicional que vem em todas as figuras. E a face do Maha Oshini. Faltou a face extra? Sim, faltou. Na minha opinião, a face dele sorrindo. Uma face dele sorrindo. Tá? Aquele sorrisinho irônico dele. A maioria das figuras tá vindo. O Kano tem. O Kano tem. O Isaac tem. O Krishna não veio. E o Krishna tem um sorrisinho dele sarcástico. Acho que todos os personagens têm. E não veio. Ficou faltando esse sorriso. E além disso também... Ficou faltando mais pares de mãos. Eu acho que veio poucos extras. E eu acho... E pra mim isso aí já perde ponto. Mas eu vou estar fazendo as considerações gerais. Daqui a pouco. Pra vocês terem uma noção. Não tá mostrando o Seagy Freed. O Krishna. Mas de pertinho aqui. Tá uma figura muito bonita. Eu gostei bastante. Comprei lá na... Peguei na Geek Show. Vale a pena. Não tem mais lá, infelizmente. Mas eu vou estar comentando um pouco mais sobre essa peça aqui. E principalmente do que aconteceu com ela. Então... Vamos pro object. Bom galera. Tá aí o object do Krishna. Do object do Krizau. Na verdade. Muito bonito por sinal. Fácil de montar. Não tem nenhum segredo. Objects humanoides são bem mais fáceis e simples de montar. Do que quando é um animal. Alguma coisa assim. Muito bonito por sinal. Achei... Achei esse object um dos mais bonitos. Um dos mais bonitos. Dos marinos, tá? Vamos ver mais de pertinho. O que é? Montagem simples. Fácil. Tá? Bem tranquila a montagem desse object. Vale a pena. Vamos para as considerações finais agora dessa figura. Bom, vamos às nossas considerações finais. Tá aí o Krishna na pose do Marrochini. Tá vendo uma pecinha aqui que encaixa no corpo dele pra manter ele assim. Só que eu acho que essa peça deveria ser um pouco maior. Na questão da altura mais alta e menor aqui, né? E menor no tamanho dela. A altura dela ser maior, mas a base dela ser um pouquinho menor. Pra a peça não ficar tanto assim na frente. Ela ficar um pouquinho mais alta. Pra mim é um erro aí. Que a Bandai cometeu. Se não me engano, no 1.0 é uma base assim. Tal. Mas o que segura a figura é uma base transparente, tá? Se não me engano. Quem tem um ponto zero aí pode falar pra mim. Tá aí na pose do Marrochini, tá? Com a face dele de olhos brancos, né? Possuído. Gostei bastante o cabelo dele. Bem bacana. É um cabelo branco que é assim... Se você não limpar o seu item. Se você deixar poeira comer. A chance de ficar um amarelo, um bege, né? Bem sujo é maior, né? Tipo da cor branca de sujar com mais facilidade, né? Peça bastante bonita. Eu gostei bastante da figura. Tem seus defeitos? Tem. Mas quais são esses defeitos? Foi na questão de montagem... Pra mim, ela tem dois defeitos. E por isso que eu vou dar a nota 9. Eu dei 9,5 no dragão marinho só por causa do vão no elmo, tá? Mas no Krishna eu vou dar 9 por dois motivos. O primeiro que eu acabei de falar aqui, que é a questão dessa base. Deveria ser uma base transparente, deixando a figura mais alta, né? Uma base menor, né? A Bandai não lança essas bases direto? Não tem essas bases pra vender? Era só ter colocado nele. Simples. Né? Colocar um pino de encaixe ali transparente, pra deixar ele mais alto e um pouquinho mais afastado aqui também. Tá vendo que ele empurra os chakras, né? Empurra o chakra, né? Então, esse é um dos pontos negativos pra deixar ele nessa posição. Fica bonito assim exposto? Fica legal, fica bacana pra caramba, tá? Tá aproximando um pouco ele aqui pra vocês verem melhor. Eu gostei muito da figura, muito bonita. Eu acho que dos marinas lançados até o momento é um dos mais bonitos. Ansioso pelo Yoh, tá? E o de esquila. Vamos ver o que vai dar aí no Yoh. Capai também tem ficado um item muito bonito. Comparando o Krishna com 1.0, eu acho que não deixa nada a desejar. Totalmente o contrário. O 1.0 é ainda bonito. E o X manteve. Manteve a qualidade do 1.0. As faces, principalmente. Tá? O tom da armadura dos marinas X é infinitamente melhor. Óbvio. Tá? Questão e outro defeito também. Que é o segundo que fez eu tirar a ponta, né? Tirei meio ponto. Por causa do defeito. Que foi a falta de extras. A gente vê o cano repleto de pares de mãos. Você pode ver o review dele aí. O Isaac é repleto de pares de mãos. Tanto ele quanto o cano vem, acho que mais ou menos as cinco faces, né? Cinco faces extras. O Krishna, tô falando face extra. O Krishna vem ao todo três faces extras. Faltou face. Faltou dele com um sorrisinho irônico dele. Até também dele, uma expressão de ataque dele olhando assim pro lado. Como vem no Seguifrid, entre outros. Eu acho que faltou. Faltou extras nessa figure que merecia muito. Figure bonita, vale a pena ter? Vale, vale a pena ter. Ah, mas tá difícil de achar no Brasil? Cara, pesquisa direitinho o que você encontra. Tem muito dessas lojas que não divulga muito no Facebook, tudo. Mas que tem boas qualificações e você pode encontrar. Essa figure vale mil reais, Koro? Não, não vale mil reais, não vale mil reais nem mil quinhentos. Ah, mas lá fora tá mais ou menos esse preço. Mas lá fora, desde que esse item saiu a pré-venda dele, e pelo fã dele ser o item limitado, mandar é collector shop, a tendência sim ia subir. Só que ainda acha esse item no mercado nacional. Esse item sofreu a questão do cambismo, né? De comprarem as pré-vendas nas lojas grandes, que foram as que tiveram mais peças, e o pessoal foi revendendo. Isso aconteceu, de fato. Por isso que esse item valorizou, dessa forma. Mas é um item que até 800 reais, acho que ainda é caro, mas não adianta você chorar muito. Pega, se você achar por 800 reais, pega. Não precisa dizer, ah não, tá meio caro, vai esperar. Não fica esperando que esse item não vai encalhar, porque vieram poucas unidades para o Brasil. Até onde eu sei, não houve cortes lá fora, e sim, veio poucas unidades. Acho que foi devido ao efeito do Isaac, que veio em abril, encalhou, foi acabar o estoque dele somente na Black Friday, em dezembro, bem no início. E, poxa, eu achei que ia encalhar, e quase que eu fico sem essa peça. Então, eu espero que vocês tenham gostado do review. Nota 9, né? Nota 9, tirei meio ponto da questão dessa base, e da falta de extras, tá? 9 ponto dessa base, da falta de extras. Objetos, como eu falei, objetos humanoides são mais fáceis e simples de montar, e é um objeto bonito. Então, nota 9 no Krishna de Krizau. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o seu like no canal, curtir aqui, né, as nossas redes sociais, Fora o Evoluxo Oficial, no Instagram, facebook.com.br, clofmifico, o Evoluxo. Espero que tenham gostado, e fui! E aí E aí E aí E aí Here comes a new challenger! Here we are!